E no capítulo desta sexta-feira da novela Travessia, Kiara se apaixonará por Ari, e Guerra terá um segredo cabeludo revelado. Se você, assim como eu, é fã de carteirinha das novelas da Globo, já clica no botão de gostei gostei, se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos diários com os resumos das melhores novelas da atualidade. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E no resumo de hoje da novela Travessia, Kiara convida Ari para uma reunião em sua casa. Buda afirma a Leonor que deseja morar com a tia. Dante conta a Ari que seus exames melhoraram e lembra o ex-aluno do aniversário de Tonho. Brisa concorda que Ari fique mais uma semana no Rio de Janeiro. Stênio leva Leonor para a casa de tia Cotinha. Isa não gosta de saber que Monteiro lecionará no seu colégio. Monteiro reclama com Laís, afirmando que sente falta do apoio da mulher na educação de Isa. Kiara zomba de Ari. Núbia critica o modo como Brisa trata Ari. Ari deixa seu relógio em uma mesinha na casa de Kiara como desculpa para poder retornar ao local. Brisa fica aflita com a falta de notícias de Ari. Dante chama a atenção de Ari por ter ido à casa de guerra. Ari e Kiara se beijam. E este foi o resumo do capítulo de hoje da novela Travessia.